Ela tem peitão e a bunda bate no cabelo Ela tem peitão e a bunda bate no cabelo Desce como o meu joelho Faz igual a Anny, tu olha pra mim, manda beijo Desce como o meu joelho Faz igual a Anny, tu olha pra mim, manda beijo Faz igual a Anny, tu olha pra mim, manda beijo Essa novinha é safada de bandido calaboncha Toda hora me olhando eu vou levar pro roça Toda hora me olhando eu vou levar pro roça Toda hora me olhando eu vou levar pro roça DJ KZ é o brabo de novo Ela tem peitão e a bunda bate no cabelo Ela tem peitão e a bunda bate no cabelo Desce como o meu joelho Faz igual a Anny, tu olha pra mim, manda beijo Desce como o meu joelho Faz igual a Anny, tu olha pra mim, manda beijo Essa novinha é safada de bandido calaboncha Toda hora me olhando eu vou levar pro roça Toda hora me olhando eu vou levar pro roça DJ KZ é o brabo de novo 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 Entrada o brabo de novo Fe Soy live A catania O brabo É ou A catania A CIDADE NO BRASIL